Romero Venâncio, obrigado pela presença aqui no Roteirices. A gente vai conversar hoje sobre um tema muito polêmico. A gente certamente será atacado pelo que a gente vai conversar aqui hoje, mas ele tem por base uma entrevista que você deu para o site da Unicinos, intitulado A Extrema Direita Católica e a Aliança com o Governo Bolsonaro. Nas últimas semanas a gente tem visto situações inacreditáveis, desde fiéis e tentando invadir igrejas lá em Aparecida para parar os sinos que dobravam durante a Festa da Padroeira do Brasil, alegando que era uma tentativa de sabotar manifestações que apoiadores católicos de Bolsonaro estavam fazendo, mas não vou dar muitos detalhes agora não. Vou pedir primeiro para você fazer uma breve apresentação sua antes da gente entrar nessa conversa. Muito bem, Carlos. Meu nome é Romero Venâncio. Eu trabalho na Universidade Federal de Sergipe desde 1998. Estou lotado no Departamento de Filosofia. Sou doutor em Filosofia, mestre em Ciências Sociais, graduado em Filosofia e graduado em Teologia. Eu nunca esqueço disso, porque para mim, a minha primeira graduação, eu fui ligado a um seminário católico. Eu fiz toda a formação no seminário católico na cidade do Recife, no Instituto de Teologia do Recife, na segunda metade dos anos 80. Então, a minha formação é entre teologia e filosofia. E tenho me dedicado, desde o mestrado e doutorado, a pesquisar o tema da religião. E, em particular, o pensamento católico, o pensamento católico brasileiro. E, mais recentemente, principalmente depois de 2013, 2016, 2018, em particular, me dedicado à extrema direita católica. Um fenômeno relativamente recente. A direita católica existe há muito tempo. Mas a extrema, essa categoria que eu vou explicar depois, ela tem uma particularidade, uma peculiaridade, e é o que eu tenho me dedicado também para pesquisar. E foi o assunto da entrevista que você citou aqui no começo. É isso. Tá bom. Depois eu vou deixar o link aqui para essa entrevista, que é muito interessante, apesar da gente discorrer, a partir de agora, bastante sobre ela. E uma coisa que você já mencionou aí, mas é que eu ia te perguntar, qual era a legitimidade que você tem para falar de igreja, teologia e catolicismo? Acho que a sua apresentação já deixa isso bem claro, porque você não é alguém que começou a falar sobre o assunto recentemente, como a gente está vendo aí um montão de coach, de religião, de igreja. Ou seja, você tem uma formação sólida nessa área, então você fala com propriedade, trabalha e estuda diariamente sobre isso. Então eu vou te pedir para explicar o que você define como extrema-direita católica e quem a integra. Muito bem. É um fenômeno recente. Veja, a ideia de direita católica, se eu for recorrer ao Brasil, eu começaria com o Centro Dom Vital, do Rio de Janeiro, em 1922, a figura de Jackson Figueiredo, o intelectual Sérgio Pano, que morreu tragicamente no Rio em 1928, ele morreu afogado. O primeiro grande nome da direita católica morreu afogado, tentando salvar uma criança. Ele era uma figura muito polêmica, jornalista, filósofo e tal, e muito conhecido nos meios intelectuais brasileiros dos anos 20. Então, o primeiro fenômeno da direita católica é esse. O que caracterizaria essa direita católica era a reação à modernidade. Então, desde o século XIX, a igreja católica tem um problema gravíssimo com a ideia de modernidade e modernismo. Depois, nos anos 30, vai aparecer a ação integralista. Eu até me lembro que eu vi você indicando no roteirista um livro sobre integralismo brasileiro. A ação integralista vai ser muito importante. É o Fascismo em Camisas Verdes, que é um livro dos historiadores Leandro e Odilon. Gosto muito. Exatamente. Aí explica a origem do integralismo e suas relações com o fascismo. Inclusive, é um movimento que era financiado por Mussolini, mandava dinheiro para o Brasil. Exatamente. O Clínio Salgado teve audiência com o Mussolini. A audiência, ele encontrou-se com o Mussolini, ele foi à Itália e tal. Então, assim, e eles têm uma influência muito grande no catolicismo. É claro que, eu não estou dizendo que 100% do integralismo era católico, mas a maioria das lideranças integralistas foram católicas e tiveram um papel muito grande dentro da igreja católica. Então, eu diria que é o segundo grande movimento conservador. O terceiro movimento conservador de direita é a TFP. A tradição foi uma de propriedade de 1961, liderada por Plínio Corrêa de Oliveira, discípulo de Plínio Salgado. Só que, eu diria que, a partir da TFP, começa a entrar um certo extremismo, que não estava presente na TFP, que não estava presente no Centro Torvital. A partir da TFP, sim, porque aí nasce um anticomunismo visceral, nasce uma reação interna à própria igreja católica. Então, assim, veja, eu já estou dando aqui duas características fundamentais do que eu defino por extrema direita católica. Primeiro, o anticomunismo visceral e um anti-igreja católica em termos liberais. Significa dizer, essa geração que eu vou definir como extrema direita católica, eles criticam, por exemplo, a missa no vernáculo local. Então, eles defendem missa em latim, que é a chamada missa tridentina, ou a missa mais antiga. Eles vão defender um antimodernismo impedernido. Então, qualquer elemento moderno, eles serão contra. Por exemplo, eles vão reagir ao Conselho Vaticano II. Essa é uma característica comum a toda extrema direita católica. O Conselho Vaticano II aconteceu ali por volta de... Entre 61 e 64, foi um fenômeno importante em termos de modernização do catolicismo romano sob a direção do Papa João XXIII. Então, por exemplo, eles odeiam o Papa João XXIII. Para você ter uma ideia, a extrema direita católica, para ela, o papado de verdade foi até o Papa Pio XII. E é sintomático que seja Pio XII. Antes da gente dar esse detalhe, para quem não está familiarizado com o tema, brevemente, o que você poderia explicar sobre o que foi o Conselho Vaticano II? Pronto. O Conselho Vaticano II, ele foi um... Eu diria que ele foi um fenômeno. Eu vou usar até uma palavra extremada. Ele foi um fenômeno, né? Na Igreja Católica, raro. Em 1958, sobe, digamos assim, a cátedra de Pedro ao papado, o Papa Giovanni Roncalli, conhecido como João XXIII. João XXIII, ele inicialmente fica visível a possibilidade de fazer uma reforma da Igreja. A Igreja Católica teve como Papa Pio XII muito tempo. Pio XII fica em 38 e 58. Foi muito tempo. Foi um papado longo. E Pio XII era muito conservador, muito canonista. Era um canonista. Basicamente, defendia a Igreja a partir de leis e tal. E, consequentemente, ele tornou a Igreja muito conservadora. O Conselho Vaticano II é um encontro, digamos assim, dos prelados católicos que acontecerá na Itália, no Vaticano, convocado pelo Papa João XXIII. Se é Conselho Vaticano II, é porque teve um primeiro. O primeiro foi no século XIX. O segundo é no século XX. E uma, eu diria, a grande meta do Conselho Vaticano II foi exatamente a modernização da Igreja. Fazer com que a Igreja acompanhasse os passos do mundo moderno e, ao mesmo tempo, se colocasse não como inimiga do mundo moderno, mas, principalmente, como uma posição em relação ao mundo moderno em que o mundo moderno não era inimigo da Igreja. Mudou a leitura da Bíblia, mudou a veste dos padres, mudou a liturgia. O catolicismo que nós conhecemos hoje, ele basicamente é fruto do Conselho Vaticano II. Então, assim, para uma pessoa como média que não estuda teologia, o que temos de catolicismo hoje em termos de liturgia, em termos de vestes sacerdotais, em termos de prática pastoral, em termos de organização do episcopado, é tudo fruto do Conselho Vaticano II. Então, o Conselho foi uma grande renovação na Igreja Católica Mundial e, em particular, na América Latina, porque quem mais sofreu as consequências do Conselho Vaticano II foi a Igreja Católica na América Latina e, em particular, no Brasil, que tem, digamos assim, a população cristã maior ainda, no caso brasileiro. Agora, você usa uma palavra renovação, essa palavra já embute um monte de coisa, porque qualquer renovação ela implica, obrigatoriamente, em reação e, a partir daí, o surgimento de muitos adversários e inimigos. Quem é que reagiu ao Conselho Vaticano II? Uma reação que permanece, não foi embora. Claro. Veja bem, essa implicação da palavra renovação, eu concordo plenamente contigo, implica mudança, e mudança sempre é um problema em instituições milenárias. Aí, não é uma tese católica, é uma tese sociológica, é uma tese da sociologia de Max Weber, por exemplo. Então, toda instituição milenar, mudança, implica problema e reação. E reação teve. A primeira reação ao Conselho Vaticano II se deu por uma figura, inclusive, eu diria, até muito conhecida fora dos deuses católicos. Foi um bispo chamado Marcel Lefebvre, ainda nos anos 70, que ele criou um movimento chamado Os Tradicionalistas. Ele criou um seminário para formar os padres dele no interior da França, ele era francês, e ele foi considerado o primeiro ultraconservador dos anos 70. E ele liderou a primeira reação ao Conselho Vaticano II. Ele não aceitava a missa do vernáculo francês, só rezava no latim, e ele não aceitava a formação dos padres de acordo com o modernismo do Conselho Vaticano II. Então, a partir de Marcel Lefebvre, eu até diria que nasce a extrema-direita católica. A extrema-direita católica, oficialmente, ela nasce com Marcel Lefebvre no início dos anos 70, como reação ao Conselho Vaticano II. Tudo que eu vou chamar depois de extrema-direita católica bebe nas fontes do bispo Marcel Lefebvre e do modelo. Ele, inclusive, criou uma fraternidade, Carlos, de nome São Pio X. Não é à toa que a fraternidade de Marcel Lefebvre tem o nome de Pio X. Pio X foi um bispo do século XIX, muito conservador, muito antiliberal e avesso a qualquer reforma no mundo católico no século XIX. E é santo? É santo. Pois é, é santo. A santidade da igreja católica, na verdade, nem sempre corresponde à virtude. Pode corresponder a outras coisas monetárias. Então, santidade na igreja católica é uma coisa muito relativa historicamente. É bom a gente tomar cuidado. Agora, o Marcel Lefebvre, ele tinha um seguidor também muito importante no Brasil, inclusive, foi bispo da cidade que eu nasci, Campos dos Goitacazes, do Norte Fluminense, que você conhece. Conhece até um padre que eu também cheguei a entrevistar algumas vezes quando eu era um jovem repórter, que era Fernando Rifan. Hoje bispo. Ele hoje é bispo, então, eu nem sabia disso. Deixei de acompanhar ali. Então, Fernando Rifan. Eu trabalhava no jornal A Cidade, que já não existe, foi meu primeiro emprego como repórter. E, quando saiu o índex da igreja católica, houve a excomunhão e as obras de Marcel Lefebvre e do Antônio Castro Maia, que era esse bispo de lá, foram excomungados. E, depois, houve a sagração do bispo que substituiu o Marcel Lefebvre. E essa sagração foi lá em São Fidelis, que é uma cidade vizinha. A campus veio gente do mundo inteiro cobrir essa sagração como repórter do jornal A Cidade. Então, aquele norte fluminense, eu lembro, final dos anos 80, começo dos anos 90, ainda havia igrejas que celebravam missa em latim e o padre de costas para o público e de frente para o altar, mulheres usando véus. Então, não estamos falando de um passado remoto. Estamos falando de algo que, eu não sei se você teria como avaliar, é algo que não diminuiu, apesar de toda a ação, digamos assim, ele é um movimento que se renova diariamente e está cada vez mais forte. Daria para dizer isso? Daria. E para o que era quando você pesquisou, estudou e documentou como jornalista, aumentou, inclusive. Aumentou. Então, assim, aumentou o número de padres, seguidor de Marcelo Efebvre, aumentou o número de seminaristas, aumentou o número de fiéis, aumentou o número de paróquias. Agora, eles ainda são minoria, está certo? Eles aumentaram, mas eles são minoria no que é, digamos assim, o movimento católico brasileiro. Eles são minoria, eles não são maioria. Agora, eles aumentaram. E, ironicamente, Carlos, eles aumentaram depois de 2013. Eu fiz um levantamento, eles aumentaram depois de 2013. Por quê? Existem duas razões, uma brasileira e uma internacional. Eles aumentaram em 2013, é onde eu começo, inclusive, minha pesquisa, aumentaram em 2013 por duas razões. Qual a razão internacional? A subida ao trono do Papa Francisco. O Papa Francisco é um problema, digamos assim, a grande pedra no caminho da extrema direita católica é o Papa Francisco. Isso é público notório, não há segredo algum. Porque, veja bem, o Papa, ele representa não só a continuidade do Vaticano II, como a renovação depois do Vaticano II. O Papa Francisco, hoje, é, digamos assim, uma das figuras mais importantes da Europa. Pouca gente sabe disso. O Papa Francisco, hoje, é um dos raros estadistas da Europa. Então, assim, o Papa Francisco, hoje, ele tem uma posição sobre estrangeiro, sobre migração, sobre ecumenismo, sobre meio ambiente. O primeiro trabalho dele a gente chama em linguagem teológica encíclica. A primeira encíclica dele, Carlos, foi sobre meio ambiente. E outra coisa, uma crítica, uma crítica às políticas ambientais do capitalismo. Isso é raro o Papa Francisco. Veja, o Papa Francisco, ele criou um promissorismo para a extrema direita católica. Ele está, literalmente... Além de relações homoafetivas, que ele também fala. Claro, ele também fala. Veja, ele, tanto do ponto de vista moral, ele é mais avançado. Por exemplo, ele não apoia aborto. Mas, por exemplo, com relação a acolhimento de homossexuais e transexuais, isso é onde ele é criticado. Por exemplo, o Papa já está defendendo a possibilidade de pessoas divorciadas voltar à igreja, voltar a comungar. Então, assim, o Papa tem uma pauta de costumes que é uma bomba para a extrema direita católica. Mas não é só na pauta de costumes. É também na pauta teológica, propriamente dita. Para você ter uma ideia, é porque essas coisas só acontecem dentro da igreja. Pouca gente sabe. Ele escreveu um documento recentemente chamado Moto Próprio, que é pela mão própria, pela mão dele, que é fazendo observações sobre essas missas em latim. O Papa regulamentou essas missas em latim, exatamente para evitar o crescimento dessa gente. Então, assim, o Papa Francisco, ele é um problema. Ele, desculpa, ele cedeu, de certa forma, ele cedeu. Não, ao permitir celebração em latim, não? Não, ele colocou limites para ela, que ninguém tinha colocado ainda. Nem Paulo C. que tinha colocado. Ele colocou limites, ele disse o seguinte. Mas não era proibido, né? Não, proibido não era, e não é também. Só que o seguinte, ela não pode ser realizada de qualquer maneira. Ele fez uma coisa, o Papa Francisco, ele foi altamente... Ele regulamentou. Ele regulamentou. E significa dizer, aqui para nós, aqui para nós, que ninguém nos escute. Ele regulamentou colocando mais dificuldade. A regulamentação foi colocando... Vou lhe dar um exemplo. Primeiro, só pode hoje ter essas missas com autorização do bispo local e justificativa teológica para a realização. Por exemplo, existem umas freiras que são enclausuradas, que são enclausuradas há 60 anos, que estão fechadas. Ali pode. Entendeu? Ele não vai proibir um convento interno que tem freira enclausurada de realizar missa em latim. Realiza. Agora, realizar missa em latim em qualquer paróquia, não pode. Não pode. Por exemplo, na Basílica de Aparecida no dia 12 de outubro. Só se o bispo Dom Orlando Brand, Dom Orlando, autorizar e dizer a razão para tal. Você acha que... Dizer ao Vaticano. Explicar ao Vaticano. Sim, dizer ao Vaticano. Ao Vaticano. Comunicar ao Vaticano qual é a razão teológica. Por exemplo, existe algum problema na missa, no vernáculo próprio? Existe algum impedimento? Quando for fazer isso, não tem. Porque, veja... Comunicar ou pedir autorização? Não. Comunicar. Comunicar a razão. Se a razão não for... Tem que justificar, mas aí o Vaticano pode dizer não, não, isso aqui não... Pode dizer não, claro. Existe uma comissão de liturgia no Vaticano para avaliar isso. Existe uma comissão de liturgia, de litúrgios no Vaticano para avaliar isso. Então, isso deve ter enlouquecido esse pessoal, né? Mais evidente. Carlos, depois eu lhe mando alguns vídeos sobre a reação deles a esse documento do Papa. E, mais recentemente, mais recentemente, o Papa lançou um documento sobre a liturgia para o povo. Aí ratificou o documento. Eu estou com esse documento, que esse documento foi lançado mês passado. É um documento papal de cor laranja, que é publicado pela editora Paulinas, que a cor laranja é a publicação papal, né? As publicações papais. Então, há um documento sobre a liturgia que o Papa reafirma e amplia essa reflexão. Então, assim, o Papa Francisco é um problema gravíssimo para ele. Mas, no caso brasileiro, o caso de 2013, foi, de fato, o 2013 nasce ou parece nascer um outro Brasil. Aí há polêmicas e tal. Veja bem, um movimento que começou à esquerda e pendeu para a direita. Essa direita que nós conhecemos hoje, ela teve ascensão em 2013. Ela foi para a rua, ela lia ao lado de Carvalho, ela se organizou, MBL, etc, etc. Boa parte dos youtubers católicos nascem em 2013. Vou dar um exemplo. Depois de 2013, começa o trabalho de um dos que eu estudo, que é o padre Paulo Ricardo, por exemplo, que é um fenômeno, inclusive, nas redes sociais. Você acompanha quatro youtubers católicos. Acompanho. Acompanho. Quatro youtubers católicos. São o quê? Esse daí, o padre Paulo Ricardo? Esse daí, o padre Paulo Ricardo, o Conde Lopô, um rapaz que é de um movimento de matéria, de vacantista, que é os mais empedermidos, em termos de movimento, e um outro youtuber pessoal, que é o Bernardo, Bernardo Custer, que é um catarinense. Esse é virulento, extremamente virulento, e quanto mais virulento, mais idiota. Mas é preciso paciência, e eu tenho mapeado, principalmente por temas, porque não dá, para também, eu estar escutando esses caras todo dia, mas assim, me interessam alguns temas quando ele trabalha. Por exemplo, quando eles falam de teologia da libertação, quando eles falam de teologia feminista, quando eles falam de teologia política, quando eles falam de ideologia, e principalmente quando eles falam do Conselho Vaticano II. Eu mapeei, porque senão eles falam de Deus e o mundo, só para ter uma ideia, eles falam de Deus e sua obra, e Deus e sua obra não me interessa, me interessa mais Deus e menos a obra. Então assim, eu trabalho com alguns temas. Agora, você mencionou aí, antes de entrar no padre Paulo Ricardo, você mencionou teologia da libertação. Isso é uma expressão chave que explica muita coisa. Brevemente também, o que foi a teologia da libertação e como ela se reflete nos dias de hoje? Explica. Teologia da libertação é um movimento interno ao catolicismo, mas não exclusivo. Eu acho que é por justiça, é bom dizer que não é exclusivo do catolicismo, porque há um movimento protestante também, inclusive brasileiro, que tiveram pastores protestantes envolvidos, pastores nos Estados Unidos, tal, mas eu me refiro à teologia da libertação a partir do mundo católico romano. Então veja, esse movimento, ele nasce depois do Conselho Vaticano II e, em particular, em 1968, quando teve uma conferência episcopal na América Latina de Medellín. Os bispos da América Latina se reuniram em Medellín, na Colômbia, e ali nasce a teologia da libertação, a linguagem, a prática pastoral e tal, principalmente em torno de uma palavra-chave chamada opção pelos pobres. O grande eixo da teologia da libertação é a opção pelos pobres. Uma igreja pobre, uma igreja popular e uma igreja aliada às lutas do povo trabalhador latino-americano. Isso foi a meta da conferência de Medellín e aí nasce a teologia da libertação. Em 1971, um teólogo peruano chamado Gustavo Gutierrez escreve o livro e dá o nome. Chama-se Teologia da Libertação no Brasil, publicado pela leitora Voz. O livro é de 1971 no Peru e é publicado em 1972 no Brasil. Esse livro, eu diria que ele é o roteiro para definir o que é a teologia da libertação, de um ponto de vista histórico e de um ponto de vista teológico. De um ponto de vista histórico, a teologia da libertação ela nasce a partir de uma certa leitura da Bíblia, principalmente pegando a ideia de oprimido. O critério é ler a Bíblia a partir do oprimido. E do ponto de vista teológico, ela nasce a partir do Conselho Vaticano II, a ideia de uma modernização da igreja e o significado dessa modernização na América Latina. Então, a modernidade na América Latina não é igual à Europa. Essa é a tese do Gustavo Tchere. Então, na América Latina, modernidade passa por comida, modernidade passa por reforma agrária, modernidade passa por segurança alimentar, modernidade passa por moradia, modernidade passa por políticas públicas efetivas para os mais pobres. Então, assim, isso é muito claro na cabeça teológica do padre Gutiérrez. Está velhinho ainda, vivo, bem velhinho, mora na França atualmente. Então, nesse sentido, a teologia da libertação no Brasil tem um acolhimento do antigo Frei Leonardo Boff, na época Frei. Leonardo Boff é o grande nome da teologia da libertação no Brasil. Ele escreveu muito, ele sempre foi um escritor profícuo, muito bem fundamentado, um grande teólogo, e ele influenciou toda uma geração de teólogos. E isso, anos 70, 80, as comunidades eclesiais de base, tudo isso faz parte da teologia da libertação. A resistência à ditadura militar, o nascimento do PT, Carlos, o nascimento do PT deve à teologia da libertação, o nascimento da CUT deve à teologia da libertação. Então, nesse sentido, a teologia da libertação foi um movimento importantíssimo de uma coisa sociológica chamada a esquerda católica. É isso. E o Leonardo Boff que você mencionou, depois a gente vai falar mais sobre ele, ele foi punido pela igreja, né? Foi. Durante o papado de João Paulo II. Em 1986, o Papa era João Paulo II e o cardeal da congregação que o puniu chamava-se Josef Hatner, que depois virará o Papa 216. Foi quem puniu ele, não é? E, de fato, puniu a uma coisa que teologicamente na igreja se chama de silêncio obsequioso. Silêncio obsequioso é uma punição canônica, né? Ele foi punido com o silêncio. Significa dizer, ele não podia ensinar, ele não podia dar palestra, ele não podia escrever. Então, por um período, né? E ele aceitou. Ele era freio franciscano, Aceitou, voltou para Petrópolis, passou um tempo, depois voltou com toda a carga. Depois voltou com três livros, escreveu três livros. Então, assim, ele foi um fenômeno. De fato, eu diria que o grande nome da teologia da libertação no Brasil foi o freio Leonardo Boff. Depois ele deixa a Batina, ele abandona a Batina no início dos anos 90, casa e segue sua vida, né? Mas continua escrevendo, continua teólogo, continua muito atualizado, inclusive, nos temas da teologia. Eu acompanho nas redes sociais. Figura muito importante para isso. Você mencionou aí uma expressão que eu acho muito interessante, importante a gente estabelecer se existe alguma relação com o que acontece hoje. Você usou a expressão tradicionalismo, que Marcel Lefebvre seria esse fundador, digamos assim, mas no lado católico, porque a palavra tradicionalismo remete a outras coisas, que é, mas você falou também, reação à modernidade, mas tradicionalismo tem a ver com Júlio Zévola e René Guénon, que são desse movimento tradicionalista, que aí é uma confusão danada porque se mistura com Eurásia, com Alexander Dugin, com Olavo de Carvalho, com Steve Bannon, quando você menciona esse tradicionalismo aí do Marcel Lefebvre, existe alguma conexão com essas pessoas que eu mencionei, com esses movimentos que eles tocam? Não com as pessoas, mas com o sentido, sim. O Marcel Lefebvre jamais, jamais leria Júlio Zévola. Jamais, jamais, jamais. Assim, veja, ele era um tradicionalista convicto. Agora, o tradicionalismo dele implica, como ele era francês, implica uma outra categoria que é própria do catolicismo francês, chamado integrismo. O tradicionalismo lefebvreano, ele era integrista. O que é isso? Significa dizer, fora da igreja católica não há salvação. Resumindo, para quem não conhece o termo, resumindo é isso, fora da igreja católica não há salvação. Então, o tradicionalismo de Lefebvre está muito vinculado à defesa da tradição católica. Agora, veja, o sentido da palavra tradição, que está em Évolas, que está em Olavo de Carvalho, que está em Duguin... René Guénon, René Guénon, que depois se tornou muçulmano, se converteu ao Islã. René Guénon, em francês, René Guénon, correto. Veja bem, o tradicionalismo dessa gente cabe em Marcelo Lefebvre, só que o tradicionalismo de Lefebvre, ele é identitário. Em que sentido? Você diz o católico. Entenda, eu estava conversando com aquela menina que você convidou para o seu programa, que estuda o tradicionalismo, estuda essa direita no PDT. A Letícia Oliveira. A Letícia Oliveira. Eu conversei com ela, porque eu pedi a ela algum material sobre o tradicionalismo e que chegasse ao catolicismo. Porque eu disse a ela que o que me interessava não era o que ela estudava, apesar de eu saber que é muito importante e vai muito mais amplo do que o que eu faço. Porque me interessa o tradicionalismo dentro do catolicismo. E aí eu queria, ela me mandou alguns textos, algum material que se viu, de fato, deu para entender. Existe um tradicionalismo geral que Lefebvre está dentro, existe o tradicionalismo integrista de Marcelo Lefebvre, que é fora do catolicismo não há salvação. Então a ideia de que a igreja verdadeira é a igreja católica romana, porque para ele é a igreja dos apóstolos e a igreja de Cristo. Isso é uma leitura teológica que a gente define a partir do Conselho Vaticano II de tradicionalista. Entendido, tranquilo? Não, perfeito. Você, então deu essa definição ali falando desde o começo do que seria essa extrema direita católica. Agora, quem é que a integra hoje, não sei se pode dar um panorama talvez internacional, mas no Brasil. Você citou aí alguns movimentos que eu vou até pegar aqui, são os Sede Vacantistas, tem aquela entidade que agora está sob intervenção, que são os Arautos do Evangelho. Quem mais se une nesse grupo aí e tem o Instituto Dom Bosco? Dom Bosco. O Instituto sempre Dom Bosco do Rio. Depois a gente vai falar mais sobre eles, tem uns vídeos aqui que você me mandou para a gente poder conversar. Mas quem são, quem é que integra essa extrema direita católica e como é que você definiria o modus operandi desse pessoal? Pronto, vamos lá. Eu trabalho a extrema direita católica a partir de dois caminhos. O primeiro caminho é a expressão católica dela, digamos, dentro da igreja e a expressão midiática nas redes sociais. Não estou separando, porque uma coisa casa com a outra neles. Inclusive, o seguinte, já adianto aqui, não é um elogio, mas é uma constatação. A extrema direita católica sabe muito bem usar as redes sociais. Inclusive, o crescimento dela só se dá no tamanho que está se dando nas redes sociais. Se não fossem as redes sociais, eles cresceriam, mas não no tamanho que estão. Isso não é elogio, na verdade, isso é uma constatação, que não serve só para a extrema direita católica, serve para a esquerda também. A esquerda brasileira demorou a entrar nas redes sociais e pagou um preço alto a uma figura como o Olavo de Carvalho. Vamos lá, voltando. Então, nesse caso, a extrema direita católica tem esses dois caminhos, pelas redes sociais e por dentro da igreja. Por dentro da igreja, eles são organizações. Geralmente, organização de direito civil, mas com identidade católica. Tipo, Arautos do Evangelho. Arautos do Evangelho é uma chamada organização potifícia, que foi autorizada pelo Papa Bento XVI, inclusive. Autorizada pelo Papa Bento XVI. Ela é uma organização civil, mas católica, na sua identidade. Significa dizer, ela tem uma dependência da igreja e eles têm, por exemplo, eles são os mais medievalistas da extrema direita católica. Eles têm uma vestimenta medieval, eles têm um comportamento militar, porque o criador deles, que é uma figura chamada João Cladias, ele vem da TFP e ele tem uma obsessão por Santo Inácio de Loyola. Aí, Carlos, eu não vou poder falar a biografia desse homem aqui, mas esse santo, que é o criador de Jerusalém, ele era um militar. Inácio de Loyola era um militar espanhol. Então, assim, só para você ter uma ideia, e ele traz elementos militares para dentro da igreja. Pronto. Isso, o Inácio de Loyola. E o João Cladias, ele segue isso e ele traz uma experiência militar. Então, eles são militarizados. Mas ele é religioso? Não, ele é padre. Ele é padre. O João Cladias é padre. Monsenhor, inclusive. Eu estou até... Eles não gostariam. Eu tenho que dizer o Estatuto do Homem. Eu teria que estar dizendo aqui. Monsenhor, Monsenhor. Porque ele é Monsenhor. Ele tem um título. Ele é padre, tem um título que é de Monsenhor, Monsenhor João Cladias. E essa figura, ele foi criado, servado, na casa, na cozinha de Plínio Corrêa da Oliveira. Precisa lhe dizer mais alguma coisa? TFP. Precisa lhe dizer que ele é filho da TFP, só que quando o Plínio Corrêa morre, há uma divisão na TFP. Quando o Plínio Corrêa vive, unificou a TFP. João Cladias é formado na TFP. Quando o Plínio morre, eles dividem por conta de bens. É bom deixar claro. Católico não só briga por espírito, briga muito por dinheiro e por bens também. Pelos dedos e pelos anéis. Pois é, exatamente. Pelos dedos, pelos anéis e por outras cositas mais. Então, assim, eles dividiram e aí nasce os arautos. Os arautos nascem por um lado e por outro nasce o Instituto chamado o Instituto Plínio Corrêa da Oliveira, o IPCO. Então, o IPCO é um racha da TFP e os arautos são rachas da TFP. Só que os arautos são rivais. E tem um deles que é ligado aos monarquistas a família, a suposta família real, como eles se auto-intitulam. Pois é, veja, família real, herdeiro de um trono de nada, porque nós não temos monarquia. aqui no Brasil é uma piada isso, porque eles são herdeiros de nada, de um trono de um rito. Para a gente, para eles, é muito sério que você está correndo risco criticados dessa forma. eu queria dizer sociologicamente para ele, porque como não existe monarquia, o senhor é herdeiro de quê? De nada. Herdeiro do que não existe é herdeiro de nada. Isso é uma lógica que vem desde Aristóteles, eu queria dizer para o distinto monarca. Para esclarecer. É, para deixar claro para ele que é assim, sociologicamente as coisas são assim. Então, veja, eles têm, claro, tanto os arautos como ICPO, eles têm vínculo com a monarquia, isso é verdade. Eles são monarquistas, assumidos, eles não escondem. Faz live junto, o tal do Dom Bertrand anda defendendo eles, tal, e tudo mais. Então, existe uma ligação, porque existia uma ligação desde Plínio Correia, desde a TFP, a TFP era monarquista, Carlos, desde a TFP. Então, assim, é uma coisa de origem, é um defeito de fabricação. Dá para dizer, não sei se você sabe, ou se eu estou cometendo um erro muito grave aqui, esse pessoal também está ligado à maçonaria, já que a maçonaria voltou ao debate aí recentemente? Veja que ironia, não, não, aí seria injusto dizer, sabe por quê? Porque existe, Carlos, uma briga homérica entre católico e maçonaria desde o século XIX. Inclusive, eu não sei se vocês sabem. Mas há católicos maçons, né? Tem católico maçom, como tem católico para tudo, Carlos, para tudo, para tudo. Aí, olha, católico não é uma palavra absolutamente coerente, tem católico para tudo. A igreja católica, ela tem um grado de flexibilidade impressionante. Por exemplo, você tem católico, Não é à toa que ela tem essa, sobreviveu todo esse tempo, né? Exatamente, exatamente. Olha, sincretismo faz parte da história do catolicismo. Não do proteandismo, mas do catolicismo. Você tem católico de tradição afro-brasileira, você tem católico maçom, você tem católico nada, católico à toa, o que mais tem é católico à toa. Católico espírita, católico de Umbanda. Então, veja, agora, a maçonaria, ela tem um problema histórico e documental com a igreja. Qual é o problema? Vou lhe dizer agora, o Papa Pio IX lançou, no século XIX, uma encíclica chamada Silabos. Essa encíclica condenava a maçonaria. A maçonaria no Brasil fazia muito sucesso, inclusive ela vai ser responsável pela proclamação da República. Dois bispos resolveram enfrentar a maçonaria. Segundo diz, eles foram assassinados. O bispo de Pernambuco, Dom Vital, Dom Vital, ele é inimigo mortal da maçonaria e dizem que eles envenenaram ele e ele foi preso, inclusive, ele foi preso, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Foi o primeiro bispo brasileiro julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E o bispo do Pará, Dom Macedo, isso foi final do século XIX. Ali um pouco depois, eu acho que um pouco antes da proclamação da República. Mas qual é o problema da igreja com a maçonaria? O que a maçonaria faz que incomoda tanto a igreja católica? Primeiro, para a igreja católica, a maçonaria, ela cultua bruxaria. Por quê? Segundo, os símbolos da maçonaria. Todos os símbolos da maçonaria para o catolicismo, para o catolicismo romano, são símbolos de bruxaria. Primeiro. Então, quais são os símbolos? Aquela estrela que eles têm, aquela estrela, o cruzamento das armas, etc. E uma série de outros símbolos. Aquele olho, por exemplo, que eles têm. Dentro da pirâmide. Exatamente. E tem o negócio do bolo também. Não, tem mais coisas, vamos lá, tem mais coisas. Segunda coisa, a igreja não aceita organização secreta. Ironicamente, é uma coisa irônica, porque você pode dizer, mas Homero, a igreja católica, na Idade Média, tinha organização secreta? Tinha, mas a igreja católica não aceita organização secreta. Vê que teologicamente não aceita. Mas você diria que não existe organização secreta na igreja católica hoje? Todas as organizações de ultradireita da igreja católica vieram de alguma organização secreta. Eu sei, mas se elas existem secretas hoje, pode ser que a gente não saiba, né? Claro, Elas são secretas. Exatamente. Na Europa tem. Na Europa tem. E se sabe. Eu tenho um livro, inclusive, chamado Armada do Papa, depois eu lhe indico, chamado Armada do Papa, que trabalha com as organizações secretas na Europa. Tá bom. Esse livro eu li há um tempo atrás. Tá, mas vamos voltar para o bode lá da maçonaria. Aí veja bem. E o ponto central? Qual é o ponto central? Os símbolos são periféricos. Seita secreta é periférica. O núcleo central está na concepção de Deus. Por exemplo, a maçonaria tem uma concepção de Deus a partir de uma ideia de arquiteto do universo. A igreja católica não aceita. Para a igreja católica e para a tradição cristã, Deus é pessoa. Há uma diferença fundamental. Eu diria que a diferença filosófica é entre catolicismo e maçonaria. Porque, veja, eu posso até não concordar com o catolicismo, mas o catolicismo é coerente nesse sentido. Há uma posição teológica católica que é incompatível com a maçonaria. Não há dúvida disso, né? Agora, a maçonaria é um peso político muito grande no Brasil, principalmente no movimento republicano. e, obviamente, houve uma brecha envolvendo o bispo Dom Macedo do Pará de Pernambuco. Está certo? E aí, olha, até hoje. Então, significa dizer... Espera aí, só, Romero, só repete aí que deu uma travada na sua conexão. O nome aí do bispo retoma um pouquinho só. O primeiro é Dom Macedo do Pará, que foi bispo e também inimigo da maçonaria, e Dom Vital em Pernambuco. Esses dois bispos escreveram contra a maçonaria. O Dom Vital foi punido, inclusive, foi julgado pelo Estado do Tribunal Federal, foi preso, inclusive. Então, assim, a maçonaria, de fato, até a proclamação da República, ela tinha um poder muito grande. Ela era uma organização republicana, etc. E, consequentemente, ela teve um embate com a igreja. Esse embate, ele basicamente desaparece no século XX. No século XX, a própria maçonaria vai se limitando demais. Hoje, eu nem sei o que é provavelmente a maçonaria, porque é uma organização muito pequena hoje, muito pequena, perto do que já foi. E o catolicismo romano, ele sempre foi anti-maçom. Então, veja bem, do ponto de vista público, não existe vínculo entre a extrema-direita católica e a maçonaria. Pode existir práticas semelhantes, Carlos, mas, teologicamente, são inimigos. Isso é um fato. Tá. Então, vamos retomar aqui. Volto ali para você falar desse... Você estava falando lá dos arautos do Evangelho, quando surgiu maçonaria. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. Talvez mencionar por que eles estão sendo... houve uma intervenção da igreja, porque havia denúncias de abuso sexual, abusos físicos, espancamentos. Exatamente. Os pais deixavam os filhos lá e ali, não sei o que acontecia, que o Ministério Público entrou, a polícia entrou no caso e o Vaticano interveio. Olha, veja bem, primeiro teve uma matéria no Fantástico, você pode colocar no YouTube. O Fantástico, a Rede Globo fez uma matéria, tem uma matéria no Fantástico, denúncia de pais, porque os arautos do Evangelho, eu não disse aqui. Mas os arautos do Evangelho, eles têm escolas, escolas de elite. Eles têm escola... Eles têm escola no Rio de Janeiro, tem escola em São Paulo, eles adoram esse modelo arquitetônico de castelo. Por exemplo... Mas essas escolas seriam... seriam... para eles se tornarem padres? Não, uma escola... É uma escola tida como leiga, mas que não é. É uma escola de doutrinação católica. Agora, os meninos não vão ser padres, não é para isso, não é para ser padres. É um seminário. Não é um seminário, é uma escola. Mas são internatos. Eles trabalham, eles adoram o modelo de internato, porque, obviamente, veja, Carlos, o modelo de internato é o melhor modelo para doutrinar. Você rompe, você rompe com a família. Rompe, rompe com a família. Para você ter uma ideia, os pais começaram a denunciar quando os meninos começaram a se revoltar com os pais sem razão nenhuma. Sem razão nenhuma. Você tem depoimentos, no Fantástico, eu colhi alguns depoimentos que tem nas redes sociais. Tem um livro sobre, tem um livro, um ex-aralto escreveu um livro que é assustador o livro desse cara. Assustador, um cara de São Paulo. Então, assim, envolvia essa coisa de doutrinação de criança, lavar o cerebral, começou a aparecer assédio, começou a aparecer perseguição e começou a aparecer uma coisa muito perigosa, muito perigosa, que é uma zona sombria, se é ou não pedofilia, não sei o que, essas coisas são muito e a igreja católica tem problemas sérios com isso. Então, essa zona sombria chegou ao Vaticano e o que é que fez o Papa? Imediatamente tomou uma posição, ele indicou um bispo, primeiro, para fazer uma avaliação e depois ele virou interventor. Ele chegou a ser bispo lá em Aparecida, foi o bispo, foi o bispo de Aparecida. E aí, acredito que é Dom Damasceno, Dom Damasceno. Então, veja, essa situação criou um constrangimento muito grande para a igreja, para eles também, eles começaram a responder nas mídias que não era assim, começaram a mostrar imagens dos castelos deles, das escolas e tal, mas o problema é que o processo continua, o Ministério Público entrou na parada, polícia entrou na parada, padre foi processado e eu não sei se corre em segredo de justiça porque eu não tive acesso ao processo, mas eu sei que o processo existe, continua e algumas famílias tiraram seus filhos da escola e o Vaticano deu um prazo para que os arautos encerrassem o seu modelo escolar, pronto, até aí o que eu sei deles, eles são de extrema direita, de extrema direita mesmo, em termos de comportamento, em termos de reação, em termos de anti-Vaticano II e principalmente eles são militarizados na sua prática, essa é a diferença em relação às outras organizações de extrema direita, é isso. Agora, o Vaticano, enfim, tem uma intervenção, mas há relato de algum padre ou alguém ligado a esse movimento que tenha sido punido pelo Vaticano? Até aqui não, o que na verdade aconteceu foi o Vaticano colocou limites para a ação dele, a única punição que teve até agora foi colocar limites para a ação dos arautos, entendeu? Porque isso provoca no mínimo surpresa, se há denúncias de pedofilia, de abuso sexual, de espancamentos, e parece que há até vídeos, eu vi aí vídeos que vazaram e a igreja nada faz, mas aí a punição é afastar, é tirar o comando de algum padre? O problema é que os arautos, eles são organização de direito civil, pontifício, mas direito civil significa dizer, eles têm uma relativa autonomia. Mas eles não são padres que são subordinados ao Vaticano? A subordinação deles ao Vaticano é muito relativa, vou explicar por quê. Veja, eles não são padres de paróquia, eles não são padres de diocese, por exemplo, um padre de diocese, um padre que serve a uma diocese, que assuma a paróquia, ele deve total obediência ao bispo local. Eles não têm bispo, para vocês terem uma ideia, a sede deles, Carlos, é na Serra da Cantareira, só para vocês terem uma ideia, num castelo e tal. Eles têm uma organização interna muito própria, está certo? Então, a intervenção do Vaticano sobre eles é muito limitada, é uma intervenção muito limitada, é tão provável, isso é tão verdadeiro, que pouco aconteceu de lá para cá. Mas o Vaticano não pode então proibir o padre de celebrar missa, um batismo, alguma coisa assim? Eles são tão soltos, só podem fazer o que quiserem. Não, nem precisa fazer, porque eles fazem internamente, lá na Serra da Cantareira, primeiro. E segundo, veja, fazer isso adiantaria muito pouco, porque eles têm autonomia, eles têm autonomia para isso, eles são ordenados padres, tem bispo que apoia eles, porque, veja bem, os arautos, eles têm apoio de bispo, inclusive. É isso que está. Na Igreja Católica, a coisa, Carlos, ela é contraditória. Todo mundo acha que o Papa tem poder absoluto, isso é uma ilusão. O Papa tem poder absoluto teologicamente falando, mas sociologicamente falando, nem sempre, nem sempre. Então, assim, o que o Papa fez foi o que ele podia fazer, foi uma intervenção, se não dizer, colocou o limite, limite. Isso aí me remete àquela frase horrível atribuída aqui, ao Pedro Aleixo, que o problema é o guarda da esquina, aqui o problema é o padre da esquina. Exatamente, exatamente. O problema não é, como diz Pedro Aleixo, a costiva, general, o senhor confia, eu não confio no guarda da esquina, eu não sei o que ele vai fazer com o que o senhor está fazendo, entendeu? Eu acho que serve para os arautos. O que o Papa fez foi colocar limite nele, só, só. O Papa, por exemplo, não pode fechar, não pode fechar a, a, os mosteiros dele, o Papa não pode fechar. Veja que situação, entendeu? Por quê? Porque eles são organização de direito civil, entende? Ou seja, a igreja, a igreja católica é uma instituição que funciona normalmente, pelo que eu vejo. Exatamente, exatamente. Como as demais. Vamos supor, eu e você aqui somos católicos e a gente cria uma organização, confraria, confraria do jornalista católico de Brasília. Para você ter uma ideia, qual o poder que o Papa vai ter sobre isso? Quase nenhum. Quase nenhum. Porque fomos nós que criamos. E é uma confraria, repare, nós criamos como um nome de confraria. Significa dizer, a confraria, ela tem uma relativa de autonomia. Eu e você não podemos criar uma paróquia, porque nós não somos padres, entendeu? Então, significa dizer, o Papa tem poder sobre a paróquia, mas uma confraria, o Papa não. O poder é limitado, muito limitado. Tá bom, então vamos ver se aí as autoridades, de fato, conseguem esclarecer o que aconteceu lá. Eu prefiro a Cé. E os Cé de Vacantistas, quem é esse pessoal? Cé de Vacantista é um movimento, eu vou pegar pela etnologia da palavra, Cé de Vacantista é meio que um resumo da palavra Cé Vacante, que vem do latim. O que é a Cé Vacante? Primeiro, o que é a Cé? A Cé é a Cé da igreja. Cé é Cé. Então, Cé Vacante vem de Cé Vacante. Vazio. Vazio. Vazio, vácuo. Queria dizer, exatamente. Ora, esse é um conceito que vem do final do século XIV, é um conceito medieval que é assim, nós temos o Papa, mas como o Papa não corresponde àquilo que o Papa deve ser, a Cé está Vacante mesmo tendo alguém. Isso na opinião deles, né? Na opinião deles. Então, veja, esse movimento, por que esse movimento nasce depois de 2013? Por conta do Papa Francisco. Para ter um movimento, esse movimento é liderado por um bispo chamado Dom Rodrigo, esse bispo é ordenado num movimento nos Estados Unidos. Esse movimento nasceu nos Estados Unidos. Parece que tudo que é desgraçado para a América Latina nasce nos Estados Unidos. O Estados Unidos... Miami? É Miami, não é? É Flórida, é Flórida, na região da Flórida. Foi na Flórida que nasceu esse movimento lá. Tinha um bispo lá que morreu recentemente. Morreu, acho que, no começo do ano ou ano passado. O bispo, o grande líder do chamado movimento Sede Vacantista. Aqui no Brasil tem esse bispo chamado Dom Rodrigo, que até é um pernambucano que mora em São Paulo, que criou um seminário chamado São José. Então, qual é a teologia dos Sede Vacantistas? A Sede está vacante, existe o Papa, mas eles não chamam de Papa, eles chamam Bergolio, você pode ver na live deles, é assim, a Igreja de Bergolio, a Igreja de Bergolio, a Igreja de Bergolio. Eles não usam... Não usam nem o nome que o Papa adotou. Não usam, não. E o cara é bispo, só para você ter uma ideia, o cara é bispo. O tal do Rodrigo, Rodrigo da Silva. um idiota completo, você escuta ele, sabe aquele rapaz que fez um seminário sofrível, que fez um curso de teologia sofrível, que fez um curso de filosofia sofrível, e que se torna padre, é isso, é isso, o cara é muito fraco. Escutar ele falando parece um tolo de batida preta pregando coisas anacrônicas. É isso, é uma pena isso, porque isso na verdade só depõe contra a Igreja, é mais paciente. Mas o que esse movimento Sede Vacantista está produzindo no Brasil? Olha, eles têm um seminário, eles organizam evento e eles têm uma editora, eles têm uma editora, estão publicando livros, só para ter uma ideia. Coloca no Google, tu vai ver lá, os caras estão publicando livros. Eles são muito ligados a um padre já falecido, chamado americano, da Flórida, chamado Anthony Tchekada. Esse Anthony Tchekada, esse cara escreveu um livro chamado Uma Igreja de Mãos Humanas. Esse livro é o fundamento ideológico da teologia dos Sede Vacantistas. Uma Igreja de Mãos Humanas que é desse cara chamado Anthony Tchekada. Esse cara já faleceu, um padre já faleceu. Ele fez muito sucesso nos anos 70 nos Estados Unidos. E ele, Anthony Tchekada, vem de onde? Do Lefebvre. Entendeu? Então, assim, Lefebvre, Anthony Tchekada, Sede Vacantista, Brasil. Percebeu a linhagem? Olha só, vou até colocar aqui uma imagem dele, vou compartilhar a tela aqui para vocês, vamos ver se ele morreu recentemente, né? Recentemente. Espera aí. Como diz um amigo meu, eu nem poderia dizer que o inferno está em festa, mais paciência. É esse aqui, né? É esse aí, esse aí. Anthony Tchekada, exatamente. Esse padre, essa imagem dele é antiga, essa aí é ele relativamente jovem. Esse vídeo dele... Esse aqui deve ser ele. É, ele já velhinho e tal. E o outro lá, o Tchekada. Então, ele, ele tem um livro importante. Eu diria, ele é o grande ideólogo, porque ele era um cara inteligente, era um cara conservador, ele estudou com o Marcelo Lefebvre, o Tchekada, e ele vai ter um impacto muito grande no movimento brasileiro, em particular, nesse bispo chamado Rodrigo, e um rapaz que faz, que tem uma live, que eu cito ele também. Tem um jovem, agora eu acho ele tão meio perdido, assim, eu acho que ele tem uma mental, mas eu não queria dizer isso, porque isso pode virar preconceito, né? E eu não queria... Mas assim, eu acho que há alguma coisa, né? Que me perturba, assim, mentalmente, desse rapaz, que é... Ah, eu esqueço ele agora. Eu citei na minha entrevista, né? Ele tem um canal chamado Controvérsia Católica. Esse rapaz criou um canal chamado Controvérsia Católica, é Diogo Rafael Moreira. Esse rapaz é o discípulo do... 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 do Dom Rodrigo. Esse aqui, não? Dom Rodrigo é esse de baixo, Dom Rodrigo é o de baixo. Dom Rodrigo é o de baixo, certo? Dom Rodrigo, né? Que é o brasileiro. Esse aqui? É, esse aí, esse aí é Dom Rodrigo, que você cita. Esse é o Dom Rodrigo, que era padre e que virou bispo e foi ordenado nos Estados Unidos. E esse... Então, aqui não é ele, com o Secada? É, o Rodrigo, o Rodrigo, não o Diogo Rafael Moreira. Diogo Rafael Moreira é leigo, não é padre. Não, não, o padre Rodrigo, eu estou dizendo. É, o padre Rodrigo, que é discípulo do Secada. O Secada, que é discípulo de Lefebvre. Exatamente, perfeito. Agora, a visibilidade social dos sede-vacantistas não foi dada pelo Rodrigo, foi dada por esse rapaz chamado Diogo Rafael Moreira, porque ele criou um canal Controvérsia Católica, que é o canal altamente sede-vacantista. Se há um canal sede-vacantista no Brasil, é esse canal chamado... Pronto, Diogo Rafael Moreira, é esse rapaz aí. Eu tenho dificuldade, Carlos, de escutá-lo, porque eu acho que esse rapaz não tem alguma coisa que envolve problema mental. Mas eu não sou psiquiatra, é uma observação muito superficial, né? Mas eu queria que outras pessoas escutassem para ver se eu estou completamente equivocado. Agora, ele tem uma militância nas redes sociais e ele basicamente existe nas redes sociais. Acho que atualmente ele mora em Florianópolis, ele é de Santa Catarina. E aqui ele diz... Ele é muito ligado. Mas ele é padre, não? Não, não. Ele foi seminarista. Ele está com uma roupa meio de padre aqui. Ele foi seminarista. Agora ele só usa paletó e gravata preta. Ele foi seminarista, ele é ex-seminarista. Defesa dos tradicionalistas contra o Conde Lopê. Quem é Conde Lopê? Conde Lopô. Eu estudo esse diabo também. Eles andaram brigando. Lopô, eles andaram brigando. Os dois. Eu estudo os dois. O Lopô é um pouco mais inteligente que ele. Tem um Q a mais, entendeu? Tá. Mas assim... Ah, e aqui, ó. Olavo de Carvalho. Pronto. Ele foi aluno de Olavo de Carvalho. Precisa dizer mais, não. Ele foi aluno de Olavo de Carvalho. O Diogo, né? Depois eu quero explicar o papel de Olavo de Carvalho em toda a extrema-direita. Porque Olavo de Carvalho não está presente só nesse idiota aí. Olavo de Carvalho está presente em toda a extrema-direita católica. Até os arautos do Evangelho leem Olavo de Carvalho. Você acredita nisso? É. Aqui, ó. Ó, essa aqui é uma obra clássica, né? É, exatamente. O Papa e o Anticristo. Exatamente. Você menciona também na sua entrevista lá para a Unicinos. Menciono, claro. Menciono. E é publicado por eles. Exatamente. O Papa e o Anticristo. Exatamente. Essa obra é fundamental. Essa obra aí é a obra mais infeliz da produção Sede Zacantista. Porque ela é uma obra, Carlos, que eu descobri uma coisa. Eu tenho ela aqui. Eu não gosto de indicar ela em rede social, não, porque isso é uma desgraça. Até porque ela está aqui, ó, na Amazon. Ela tem quatro estrelas de avaliação. custa R$16,90. Não, quando eu comprei, ela estava sendo vendida a rodo. Quando eu comprei. Veja bem. Essa obra, ela abriga uma teoria da conspiração, meu velho. Mas ela é de outro século. Sim, sim, é sim. E ela abriga uma teoria da conspiração. Fala um pouquinho dessa obra. Vou falar. Veja bem. Essa obra, ela abriga... Qual é a teoria da conspiração? Que o Anticristo virá de um Papa. Está certo? Só que ele dá, o autor, ele dá elementos muito gerais. O que aconteceu recentemente? Os caras acharam que esse Papa é o Papa Francisco. Entendeu? Isso é uma teoria da conspiração absurda. Completamente absurda. A ideia de que o Papa Francisco poderá ser o Anticristo é uma defesa dos sete vacantistas. É a loucura dele. Por isso que eu diria... tem um roteirinho manual como identificar o Papa Anticristo? O Papa Anticristo, exatamente. E eles, obviamente, fazem o hermenêutico que chega ao Papa Francisco. O último deve ser esse. O último item vai ser argentino. Pronto. É isso. Não, se estivesse lá, eles já tinham fuzilado o Papa. Não tinham nem esperado ele morrer. Se estivesse lá e é argentino, é fuzilado. Porque é a prova definitiva. Entendeu? Olha, o livro é um horror. Já vou dizendo um horror. E eu que fiz teologia é de uma pobreza. Porque ele, na verdade, abriga uma grande teoria da conspiração. E que, veja bem, teoria da conspiração nessa última quadra histórica nossa faz sucesso. Você percebeu? O sucesso desse livro, em si, é porque ele abriga uma teoria da conspiração. Não é por outra coisa. Não há nada de teologia desse livro. Nada. Mas é que seria que o Papa Francisco seria uma espécie de quinta coluna. Um infiltrado comunista para implodir a igreja. É, exatamente. Por isso que eles não usam, inclusive, eles não usam a palavra Papa Francisco. Eles usam Bergoglio, a igreja de Bergoglio. Escute, você vai entender que isso não é gratuito. Está certo? Está lá nos vídeos. Eu anoto isso. Está, que loucura, hein? Bom, então tem esse sede vacantista aí. Aí podemos, então, migrar, avançar aqui para o Centro Dom Bosco, que aí talvez a gente possa colocar trechos de um vídeo aí. Então, o que é o Centro Dom Bosco? Como é que ele surgiu? Quem está na liderança? E qual é o objetivo? O Centro Dom Bosco, ele nasceu em 2016, veio a data, sim, tomate, né? Em 2016. Antipetista visceral, anticomunista visceral, antimoderno visceral, antivaticano segundo visceral, críticos ferrenhos do Papa Francisco, mas não são sede vacantista. Eles, inclusive, brigam com o sede vacantista. E eles têm na liderança um intelectual católico chamado Pedro A. Fonseca, com dois F, Pedro A. Fonseca. Essa figura é aquela figura que vai aparecer aí rezando o texto lá na fora da Basílica, lá em Aparecida. Essa figura é de extrema direita, hoje é aliadíssimo de Bolsonaro. Tem uma foto dele no dia 12, tem uma foto dele que está correndo aí. Ele foi para o aeroporto receber, ele foi recebido por Bolsonaro no aeroporto, né? Então, essa organização, ela é uma organização que tem como finalidade rezar e estudar. Você entra no Google, você coloca no Google Centro Dom Bosco Rio de Janeiro e vai aparecer, né? Eles têm uma editora, eles fazem curso de formação semanalmente, eles estão construindo uma estrutura faraônica no interior do Rio para formar 800 pessoas, eles têm uma atividade direta nas redes sociais, inclusive com câmaras muito potentes, eles têm atividade de rua, eles processaram o Porta dos Fundos, não sei se você lembra, eles vieram a público em 2019 quando eles processaram o Porta dos Fundos, eles criaram uma briga lá numa missa afro do Rio, está no YouTube, e eles são ideologicamente da extrema direita assumidos, eles não escondem isso, né? E hoje, eles definiram que derrotar Lula é derrotar o comunismo e eles criaram uma cruzada, rezar para que o comunismo não volte ao Brasil. Isso é uma cruzada que eles criaram, né? E eles pegaram datas históricas, porque eles já vêm desde 2019 que eles estão indo para a Aparecida. Esse ano foi simpomático. Eu nem vou me adiantar, que eu acho que a gente vai conversar sobre isso. Vou colocar agora, então, aqui que eu separei uns trechos, você me mandou um link, que foi uma live, não é? Que o vice-presidente do Centro Dom Bosco fez. Eu vou só colocar aqui e ver se o áudio está chegando bem para você aí. Está ouvindo? Não, o áudio não, eu só estou vendo. E agora? Está ouvindo? Estou ouvindo, um pouco, estou sim, um pouco. Está baixo, mas estou ouvindo. Por exemplo, dê uma parada aí, você pode parar aí? Pronto, esse do lado direito de quem olha é o Pedro Afonseca, que é o presidente do Instituto. Esse que está atrás é um tenente do exército, esse aqui, que é um tal de Carlos Henrique, ele é tenente emitido a teólogo, ele dá uma série de cursos lá, ele tem apenas... Esse aqui? Não, o outro, o que está de costa para nós. Esse aqui? Esse aí, esse cara é tenente do exército, Carlos Henrique, o nome dele, ele dá cursos lá no Instituto Dom Bosco, inclusive tem várias pregações dele, nesse vídeo, eu não sei se é desse, no outro ele faz uma pregação, ele tem uma coisa de graduação, educação, mas assim, é aquelas figuras, aqueles militares com uma pequena verba intelectual, mas ele é muito fraco e muito rasteiro e tal. O Pedro Afonseca, não, esse sabe o que diz, esse conhece teologia, esse o do lado direito, que é o presidente do Centro Dom Bosco. Tá, então eu vou colocar aqui o áudio aqui para poder... Aqui você continuou me ouvindo ou mudou a qualidade do áudio? Continuou me ouvindo. Esse vídeo aí é do encontro deles com o Bolsonaro no feriado, viu? Tá, só para ver aqui, você continua... Agora não. Agora está ouvindo. Agora está. E aqui, você está ouvindo agora o áudio aí? Não, ainda não. Agora sim. Vou colocar um... Então é isso aqui, vou colocar um trechinho. Esse é o vice-presidente. Vamos ouvir um trechinho da fala dele? Aí a gente comenta. O Álvaro Mendes é vice-presidente. O que vai aparecer aí? Esse aí, Álvaro Mendes, vice-presidente. Tá. Tá baixinho, viu? É, vou colocar mais um pouquinho aqui, peraí, vou chegar... É. É. E aí E aí Romero? Oi. Deu para ouvir, né? Deu para ouvir muito pouco. Agora estou ouvindo você. Mas o vídeo não, ainda está baixinho. Então, espera aí. Deixa eu colocar de novo aqui. Depois eu dou um corte. Vamos colocar desde o início aqui da fala desse vice-presidente do Centro Dom Bosco. Ver se você está ouvindo agora. Salve Maria. Estou sim. Inacreditável, temos que gravar um vídeo para explicar as perseguições que sofremos por parte do clero socialista de Aparecida e da CNBB. Repare o ritmo. por querer apenas rezar o Santo Rosário publicamente. Me parece que todos já perceberam o grau de combate espiritual no qual estamos aqui. Os sinos da igreja estranhamente não param de tocar. Estranha mesmo, Carlos? Mas nós rezaremos mesmo assim. Sinos tocando na igreja é estranho. Proclame os Pai Nossos e Ave Marias com toda a força da sua alma para que os filhos de Satanás se calem. A esquerda católica está desesperada para reconduzir o Lula à presidência da República. Está disposta a tudo para desgastar a imagem do presidente Bolsonaro. Uma prova clara são os fatos que aconteceram anteontem, dia 12 de outubro. Festa de Nossa Senhora Aparecida. Aquele que fez a fala, ali reclamando dos sinos, quem é? É o presidente do Centro Dom Bosco, chamado Pedro Afonseca, com dois Fs. O Afonseca pegado, está certo? Ele é o presidente do Centro Dom Bosco. É um intelectual, intelectual liberal, importantíssimo, porque é o cara mais inteligente do centro. É o mentor do centro, o Pedro Afonseca. E tem um outro ali que fala, ele fala assim, a igreja esquerda católica, entre aspas. Exatamente. Esse aí é o Álvaro Mendes, que é o vice-presidente do centro. É, digamos assim, o executor de todas as tarefas do centro. É o cara que coordena as mídias, que dá curso, que fala. É meio que o mentor executivo. Tá. Então eu vou colocar aqui outro trecho em que ele explica por que o Bolsonaro não rezou a missa lá em Curitiba. Exatamente. Curitiba não, em Aparecida. Eu escrevi um texto sobre esse fato que foi publicado no DCM. Depois eu te passo o link. Tem um link lá. Eu publiquei no DCM um texto avaliando isso e a posição do bispo. Dom Orlando. Ok, vamos lá. Acreditável temos que gravar um vídeo para explicar as perseguições que sofremos por parte do clero socialista de Aparecida e da CNBB por querer apenas rezar o Santo Rosário publicamente. Me parece que todos já perceberam o grau de combate espiritual no qual estamos aqui. Os sinos da igreja estranhamente não param de tocar, mas nós rezaremos mesmo assim. E eu peço que cada um aqui proclame os Pai Nossos e Ave Marias com toda a força da sua alma para que os filhos de Satanás se calhem. À esquerda. Católica está desesperada para reconduzir o Lula à presidência da República. Está disposta a tudo para desgastar a imagem do presidente Bolsonaro. Uma prova clara são os fatos que aconteceram anteontem. Acho que eu coloquei errado aqui. Coloquei o mesmo, né? Peraí. Bolsonaro chegando lá à Basílica. Sim, isso. Porém, a esquerda católica estava disposta a aproveitar a visita de Bolsonaro à Nossa Senhora a fim de prejudicar a imagem do presidente, gerando conflitos e sentimentos hostis nos fiéis de forma a favorecer o Lula e o PP. A armadilha foi preparada pelos extremistas no dia anterior por meio de uma nota emitida pela CNBB na qual afirmava lamentar a exploração da fé como meio de angariar votos. Que contraditório! Uma nota escrita pela atual gestão da CNBB, uma especialista na exploração da fé como forma de manipular o povo para o socialismo. É um ataque pesado à CNBB acusado de manipulação da fé. E o vídeo que eles colocam imediatamente é de um filme chamado Entre Atos que Lula está no avião e eles nem colocam o crédito do vídeo. É sobre a campanha da primeira eleição do Lula. É a primeira em 2002 que é o documentário do João Moreira Salles. É do João Moreira Salles. Que não tem nada a ver de locos e tal. Isso é típico deles, né? Você veja, eles partem do vitimismo para o ataque. Perceba, é um método. É um método do Centro de Amor. Eu vou ajudar isso, né? O método deles que é o método. Ele sai do vitimismo para o ataque, do vitimismo para o ataque, o tempo inteiro. Pode reparar que é um método, tá certo? É, aqui ele vai falar uma outra coisa. Não contavam que os católicos fossem reagir. Exato. Eles não contavam que haveria católicos dispostos a convidar o presidente para rezar o Santo Rosário em parecida e pedir à Nossa Senhora a proteção do Brasil contra o comunismo. Não, aqui é a legenda. Santo Rosário pelo Brasil e contra o socialismo. Contra o socialismo, exatamente. É dele, é dele. É o final da ação da cruz, livrai-nos de Deus. É, aí aqui ele faz uma explicação porque ele cita quatro movimentos para impedir que o Bolsonaro reze o, acho que o Rosário, né? Que estava previsto a participação. Ele estava previsto de ir naquele Rosário onde os símbolos estão tocando, não é? Bolsonaro ia para ali porque Bolsonaro ia acompanhar o texto e ia ser consagrado a Nossa Senhora e tal. Eles, inclusive, convidaram a atriz Cássia Kiz, ela está do lado lá, porque era ela que ia acompanhar Bolsonaro. Vê que pantomima, era isso. É, porque eles elencam quatro movimentos, vou ter usado a palavra ali, para que Bolsonaro não pudesse participar, né? Aí ele vai atacar o arcebispo de Aparecida, né? Vamos ver aqui. Tudo teoria da Conspiração, já lhe digo na maior tranquilidade. O movimento foi do arcebispo socialista de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Eu escrevi sobre ele. Ele resolveu perseguir os católicos, escreveram o comunicado contra o Rosário Público que estávamos organizando. Obteram espaço na agenda presidencial, para dar atenção ao pequeno grupo como o Santo Dom Bosco, não seria fácil. Mas tínhamos a confirmação e fizemos uma reunião com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. E até esse momento, que era véspera do Dia da Padroeira, tínhamos tudo confirmado e com o apoio do prefeito da cidade para a realização do evento, que inclusive fez questão de ir à porta da Basílica Antiga conosco. No entanto, houve um terceiro movimento. Testemunhas garantem que o arcebispo de Aparecida conversou com o prefeito e propagou várias calúnias contra o Santo Dom Bosco, que chegaram até os secretários e ao presidente Bolsonaro. Com esses movimentos, começamos o dia 12 com a presença incerta de Jair Bolsonaro no Rosário. nós convidamos. É, aí aqui ele não sabe, né? E aí ele diz que um sacerdote explicou a Bolsonaro qual era, aí vem o quarto movimento contra o centro Dom Bosco, que aí aqui vai a teoria da conspiração. Não, não, aí vem o risco de atentado contra Bolsonaro, né? Exatamente, é. Aí é a cereja do bolo da teoria da conspiração. Tudo que eles falaram é mentira, já vou dizendo de antemão. Tudo. Não tem envolvimento do bispo. Essa questão do prefeito, foram eles que falaram com o prefeito, não tem nada a ver com o bispo. O Dom Orlando não se reuniu com esse prefeito. Agora, a ideia de que teria um atentado com o Bolsonaro, aí é a invenção deles. Aí não tem mais... Não, mas é gravíssimo, né? Trama contra o presidente, né? Olha só. Gravíssimo, gravíssimo. A menina que estava conosco teve alguns minutos atrás com o Bolsonaro, a fim de explicar a importância espiritual de sua participação no Santo Rosário. O tenente está com o Bolsonaro, é o tenente lá do centro, perceba, tá certo? O cara da esquerda, da direita é o tenente. Após a conversa, ele participaria do primeiro terço do Rosário, às 16 horas. E, então, houve o quarto e definitivo movimento para cancelar a ida do presidente. Após a missa na Basílica Nova, várias pessoas que estavam lá e que gostam do centro do Rosco nos relataram que ocorreram pressões vindas do próprio reitor do santuário. O presidente é a última esperança política do Brasil contra o socialismo. E precisa a todo momento fazer escolhas rápidas e decisivas. Acreditamos que Jair Bolsonaro ponderou tudo o que ouviu e achou prudente seguir para o próximo compromisso em outra cidade. Nós não sabemos exatamente o que pode ter ocorrido, mas não descartamos as ameaças do clero socialista ao presidente, bem como o risco à sua integridade física, dado o cenário de perseguição montado pela arquidiocese de Aparecida. Este cenário se materializou em diferentes frentes. O arcebispo usou o púlpito para a propaganda política bem ao estilo Acuse-os do que você faz e provocou o presidente mais uma vez, retomando aquela velha historinha do dragão. Mas temos o dragão do ódio que faz tanto mal e o dragão da mentira e a mentira não é de Deus, é do maligno. E o dragão do desemprego, o dragão da fome, o dragão da incredulidade. Enquanto seus padres lacravam em outras missas para gerar sentimentos negativos sobre o presidente na grande mídia ou aproveitavam para hostilizar o centro Dom Bosco durante o seu rosário público. Porque hoje não é dia de pedir voto, hoje é dia de pedir bênção. Aquele padre é o que depois tem um outro vídeo que está circulando, tem umas senhoras que invadem a igreja para interromper o badalo do sino e o padre é que vai explicar que tem uma movimentação, deixa eu ver se tem aqui um outro vídeo. Exatamente. Que é... Assim, aí aqui tem a questão o bispo fala pátria amada não pode ser pátria armada. E aí tem a história lá da... não foi agora. Ele repetiu, na verdade. A primeira vez que ele falou isso foi em 2020. É, e aí tem a questão do abuso litúrgico que eles acusam na igreja. É. O nome do bispo é Dom Orlando Brandes. ... O arcedispo usou o púlpito para propaganda política bem ao estilo acuse-os do que você faz. E provocou o presidente mais uma vez. Retomando aquela velha historinha do dragão. Mas temos o dragão do ódio que faz tanto mal. E o dragão da mentira e a mentira não é de Deus é do maligno. E o dragão do desemprego o dragão da fome o dragão da incredulidade. Na verdade. É esse aqui, ó. Peraí. Mesmo diante da oposição da ala vermelha que se filtrou em Aparecida e da pressão estudecedora da grande mídia fake news bem como da desistência do presidente motivada por muitas causas nós optamos por rezar o Santo Rosário. Sabemos que estamos em um momento crítico da nação e que precisamos mais do que nunca do socorro de Nossa Senhora para vencermos esta guerra espiritual. As duas horas de oração É, aqui ele fala em guerra espiritual mas aqui acho que tem o trecho que ele critica o sincretismo não sei se é nesse trecho aqui acho que eu perdi aqui é porque mostram imagens de do sincretismo aqui peraí deixa eu ver se eu acho aqui aqui eles atacam o Lula de novo o tempo inteiro Lula é atacado o tempo inteiro É, acho que eu perdi aqui mas não tem problema mas enfim esse centro Dom Bosco que está totalmente fechado com o Bolsonaro Claro, claro e eu estava vendo aqui o link na página deles no YouTube deixa eu só tirar aqui essa tela Eles têm uma página no YouTube e tem no Google também É, mas essa página deles aqui desse vídeo aí onde a gente usou esses trechos ele já tinha esse vídeo tinha 42 mil curtidas e 382 mil visualizações aqui no momento que a gente está conversando então atualizei 405 mil visualizações esse vídeo então não sei o que é possível você tinha mencionado aí a força das redes sociais Sim, claro então você tem isso imagina 405 mil visualizações a quantidade de gente que está sendo atingida por isso e com ataques pesados as lideranças da igreja no Brasil desqualificação da CNBB como é que a CNBB e o Vaticano estão lidando com essas situações Olha, Carlos a minha opinião é o seguinte porque eu converso com alguns padres que não concordam com eles bispo só tenho contato com um só tenho contato com um bispo que não concorda com eles que eu conheço que eu tenho contato porque boa parte dos bispos eu não tenho contato há uma preocupação muito grande o Vaticano ele é uma organização Carlos que age sempre de maneira surrateira o Vaticano não age de peito aberto isso é um fato isso é próprio de uma instituição como do tamanho da igreja ela age ela tem digamos assim os seus entre atos investigadores não tenho dúvida que a igreja sabe mais do que eu e você do que está acontecendo ela sabe ela sabe até porque está nas redes sociais eles fazem questão de não esconder eles vão para o espaço público etc e tal e eles têm direito de fazer isso veja por que eles têm direito de fazer isso porque eles são uma organização civil de direito público é isso que eles são uma organização então assim eles são católicos por adesão por fé aquela organização que você me recrutou para a gente criar nós como católicos exatamente veja eu posso dizer o que eu quiser inclusive o seguinte só para ter uma ideia sabe quem está processando ele o padre Júlio Lancelotti o padre Júlio Lancelotti ganhou dois processos contra ele sabia disso ganhou outra está nas redes sociais o padre Júlio ganhou dois processos contra ele eles mentiram caluniaram o padre Júlio durante um bom tempo o padre Júlio processou só para você ter uma ideia na verdade não foi nem o padre Júlio foi um pessoal do pre-roll ligado ao padre Júlio que disse padre Júlio está na hora do senhor tomar uma função não pode e o padre Júlio aceitou e foi aberto o processo eles ganharam ganharam inclusive então veja você pode ver que eles tinham vinte contra o padre Júlio eles não tem mais eles não podem mais colocar nada sobre o padre Júlio Lancelotti então assim eles são para mim hoje se eu juntar toda a extrema-direita católica o grande cérebro são eles o centro do bolso por quê? porque eles são inteligentes eles têm capilaridade numa certa direita brasileira obviamente eles devem receber algum financiamento dessa direita eles estão vinculados digamos assim a uma direita fora do catolicismo eles são em termos de organização de extrema-direita a que mais tem vínculo com o Bolsonaro vínculo direto para você ter uma ideia se você olhar alguns vídeos dele aquele deputado que foi preso pelo Supremo foi processado pelo Supremo aquele deputado lá do Rio eles têm uma homenagem a deputada eles têm um vínculo Daniel Oliveira eles têm uma homenagem a esse cara Silveira é Silveira Daniel Silveira Daniel Silveira exatamente eles têm uma homenagem a esse cara então assim eles têm eles são da extrema-direita católica o grupo tem mais organicidade com o bolsonarismo e eles como toda extrema-direita católica vem numa linhagem de Olavo de Carvalho repare que o método de ataque deles é o método olaviano você percebeu o método olavista o método deles é o método olavista então assim eles foram para as redes sociais com esse propósito então assim essa gente é eu diria em termos de extremismo de direito eles são muito perigosos porque eles estão imantados com os elementos religiosos é isso é agora e eu abri aqui tem textos também aqui no site lá do Unicinos padre Paulo Ricardo cavaleiro de batina do apocalipse pandêmico é tem um trecho do vídeo lá do não me lembro agora é do Dom Bosco que ele fala genocídio espiritual porque a igreja parou de celebrar missas e estimulava que as pessoas ficassem em casa para impedir a contaminação é eles fizeram uma campanha contra o lockdown fizeram uma campanha contra as igrejas fecharem eles fizeram uma campanha cerrada ao lado de Bolsonaro esse aí é outro esse aí é um que você monitora é exatamente insuportável só para você ter uma ideia do timbre da voz até o conteúdo desse rapaz é uma coisa horrorosa ele não era ele não fazia parte daquele terça livre lá com o Alain dos Santos fazia claro fazia parte eu lembro que a Folha de São Paulo chegou a fazer uma entrevista com ele assim ping pong é fazia parte a página inteira exatamente é ele ele juntamente com o Centro Dom Bosco e o Bernardo Fister são os que tem organicidade com o Bolsonaro e você mencionou que uma coisa perigosa dele é que ele conhece teologia ele estuda conhece ele ele diferentemente dos outros ele conhece teologia ele sabe o que diz e ele tem um vínculo orgânico com uma extrema direita católica tipo os papas do século XIX Pio XI Pio IX Pio X Pio XII e ele conhece o documento da igreja esse Bernardo Fister conhece diferentemente dos outros que é muito especial na maioria das vezes pura teoria da conspiração é o que na verdade o torna mais danoso dentro dessa cruzada que eles estão tocando aí né a palavra cruzada Carlos é perfeito pra mim é uma cruzada isso é nítido se você vai na etimologia da palavra o que eles estão hoje encampando é uma cruzada e essa cruzada tem um objetivo eleger Bolsonaro eles perceberam que a eleição de Lula será um problema pra extrema direita eles tem dois inimigos hoje né parte do Supremo Tribunal Federal na figura de Alexandre de Moraes e Luiz Inácio Lula da Silva tá claro são os dois inimigos são os dois dragões pra eles em que eles tem que abater né e eles estão numa campanha cerrada né inclusive hoje hoje saiu uma notícia no site aqui falando de uma decisão de uma turma do Supremo e o relator da turma foi o ministro André Mendonça que é o terrivelmente evangélico nas palavras do Bolsonaro que era uma uma mãe uma mulher grávida de siameses sem chance ou pouquíssima chance de sobrevivência logo após ao parto e a turma proibiu o aborto e aí aí pra você ver é uma turma do Supremo formada por homens brancos cuja que seguiram a decisão de um ministro terrivelmente evangélico colocado pelo Bolsonaro proibindo a interrupção da gravidez de uma mulher sendo que eles não são médicos os médicos todos dizem que o ideal é só que ela tá com seis meses e aí bate na legislação que já passou do período mas a lei também prevê que se há risco há um risco permanente pra mãe o bebê não vai sobreviver são siameses uma situação muito complicada então é um pessoal que vai bater palma pra essa decisão exatamente veja e o tema do aborto Carlos é uma bandeira deles é central pra eles é central e eu diria que é onde Lula mais pede voto porque eles tem uma maneira de propagar a ideia de aborto que é de um conflitarismo e ao mesmo tempo muito popular e eles tiram pedaços de falas né exatamente de Lula mas o argumento deles vai além disso que é assim isso é assassinato é assassinato de uma pessoa indefesa que é um é uma pessoa que tá no ventre eles tem uma maneira melosa é um apelo emocional muito forte é um apelo emocional muito forte e moralista é terrível isso então assim isso chega aos mais pobres eu acho que é onde Lula é mais fragilizado por incrível que pareça não é nesse debate de comunismo socialismo é exatamente nessa pauta moral e em particular o tema do aborto agora existe algum ponto de contato entre grupos de direita e de esquerda católicos essa pauta de aborto por exemplo é algo que os uniria não porque veja bem a esquerda católica ela tem uma posição que obviamente não é de defesa do aborto mas ela por exemplo o debate sobre a questão de política pública de saúde que considera aborto uma questão de saúde pública não religiosa claro exatamente essa é a tese da esquerda católica pra você ter uma ideia eu fui aluno de uma freira vou falar porque fui aluno dela eu fui aluno de uma freira que foi a primeira a trabalhar esse tema dentro da igreja chama-se Ivone Jabara se você quiser depois consultar essa freira vale a pena porque é uma das mulheres mais inteligentes da igreja do Brasil hoje chama-se Ivone Jabara Ivone Jabara em 91 ela deu uma entrevista à revista Veja defendendo essa tese e ela foi punida pela igreja depois ela voltou escreveu um livro explicando isso chamado Rompendo o Silêncio e atualmente ela tem feito um debate muito bom junto com aquela como é o nome dela ela escreveu um livro junto com aquela professora da UNB aí de Brasília foi muito perseguida Débora Diniz Débora Diniz Débora Diniz e Ivone Jabara escreveram um livro muito interessante recentemente sobre temática feminista que acaba resvalando nesse tema então Ivone Jabara para mim é uma referência nesse debate e ela é uma freira você pode ver aí é fácil encontrar ela e mais recentemente ela escreveu esse livro com Débora Diniz agora você tem a partir de agora independentemente de quem ganha a eleição você vai ter uma agenda de costumes essa pauta de costumes ela está colocada e mais forte do que sempre esteve e você tem parlamentares eleitos que vão criar muita dificuldade você tem a Damares que foi a senadora mais eleita aqui no Distrito Federal antes de tomar posse ela já está aprontando antes de tomar posse essa confusão aí ela está espalhando fake news o Ministério Público pediu esclarecimentos de que recém-nascidos estavam sendo usados como vítima de abuso sexual que ela disse que viu que tinha vídeos do Ministério e aí na hora que chamaram as vias de fato ela disse que foram conversas que ela escutou agora essa pauta de costumes que aí a gente vai resvalar um pouco aí no campo dos evangélicos ela de certa forma é um ponto em comum entre católicos e evangélicos não? sim sim ela ela é importante porque no fundo católicos cristãos de modo geral católicos e evangélicos são cristãos cristãos em geral tem uma pauta moral isso é um fato são religiões que primam por uma certa conduta moral o aborto faz parte é um debate contemporâneo porque na verdade a igreja nunca teve um acúmulo sobre esse debate que não faz parte da tradução teológica da igreja o aborto o aborto nunca o aborto é uma coisa muito recente na teologia cristã agora a pauta moral sim então essa coisa por exemplo de casamento uma das razões que o padre justificou que Bolsonaro não comungasse não tomasse a eucaristia lá em aparecido o padre Vander foi que ele o casamento dele e tal não sei o que porque Bolsonaro veja que ironia eles defendem Bolsonaro é sistema de direita católica mas Bolsonaro é o maior contra exemplo de comportamento católico se comparar Lula a Bolsonaro Lula é um santo mas o Bolsonaro não foi batizado na igreja lá da mulher dele por aquele pastor lá do Rio de Janeiro que depois foi preso foi candidato a presidente no Rio de Janeiro o Bolsonaro não seria agora católico ou ele é os dois não ele foi batizado por um pastor logo ele não é católico tá certo mas vamos lá ele era ele deve ter sido batizado acho que ele é de família católica e aí ele se converteu quando você recebe o batismo você abandona o catolicismo e adere a outra religião é isso vamos lá essa dúvida sua Carlos é a do Brasil inteiro Bolsonaro é o que religiosamente você sabe dizer com segurança alguém sabe dizer a impressão pra mim é que ele seria evangélico porque ele foi batizado não não é aí eu vou lhe dizer por exemplo quer um contraprova tá lá a reunião que ele teve agora em Aparecida no dia 12 com o padre Wander se você escutar o padre Wander eu mandei eu enviei pra você o vídeo da palestra do padre Wander o padre Wander vai dizer o que ele é então ele não é então veja essa essa zona na verdade ele não é o que usa a religião ele não é nada Bolsonaro pronto minha posição agora como Romero o padre Wander é o da grande batalha ele não é é o padre Wander é esse mesmo que eu vou escrever sobre isso a ideologia da grande batalha espiritual é o meu artigo o próximo artigo lá pro DCM veja é esse aí esse do meio o do meio é esse do meio o do padre Wander tem um vídeo aqui tem um vídeo eu mandei então ele vai dizer o que é Bolsonaro entendeu pra ele pro catolicismo etc então assim o Bolsonaro na verdade ele pra mim não é nada religioso ele vive numa zona cinzenta que lhe interessa ideologicamente pra voto porque o que Bolsonaro interessa é dinheiro eu não tenho dúvida o que Bolsonaro quer é dinheiro Bolsonaro quer esquema de poder é Bolsonaro não tem nada a ver com religião é uma coisa assustadora alguém associar Bolsonaro a alguma religião Bolsonaro não é sério em nada que faz e muito menos na prática religiosa é é uma está evidente nas falas dele no depoimento dele na maneira com que ele então assim pra ele religião é algo manipulável para os seus interesses particulares está muito evidente não tem nada de religião agora fica assim os evangélicos dizem que ele é evangélico os católicos dizem que ele é católico a extrema direita é católica dizem que ele é católico e que ele defende valores católicos esse padre Ivan é um deles mas não é nada disso isso é pura cortina de fumaça pura e qual é a tua expectativa daqui pra frente sabemos que não temos bola de cristal mas o que aconteceu em Aparecida foi algo inédito nunca tinha visto aquilo você tem fiéis confrontando o padre na sacristia porque queriam ir lá interromper o badalo dos sinos e você tem grupos católicos atacando a CNBB atacando o bispo chamando bispos de comunistas esquerdistas socialistas isso aí expõe que há um problema grave na igreja há uma rebelião e andamento isso aí pode resultar o que? em eventuais cisões mais intervenções o que pode acontecer? a igreja católica ela eu não vou eu não acredito que ela está à beira de um sisma mas ela está a caminho da beira entendeu? ela não está na beira ainda por quê? porque o Papa Francisco ainda tem a maioria porque o Papa Francisco é um homem muito preparado ele é um jesuíta muito preparado espiritualmente e intelectualmente ele tem um apoio significativo da igreja não só do Brasil no mundo então pra você ter uma ideia eles na igreja do Brasil eles são minoria por isso que eles têm essa virulência toda eles são minoria eles têm que fazer barulho pra chamar a atenção tem que fazer barulho fazer barulho principalmente em rede social eles não mandam na CNBB eles não têm organicidade com as dioceses pra você ter uma ideia mesmo a diocese do Rio que eles têm aproximação com o cardeal o cardeal não os defende integralmente o cardeal do Rio não é lá essas coisas mas não tem vínculo então assim há uma reação muito grande de uma parte do episcopado brasileiro ao Centro Dom Bosco e essas práticas de direita há uma reação do clero pra você ter uma ideia uma série de padres estão anunciando seu voto em Lula abertamente contra ele e principalmente uma coisa que eu acho fundamental o que aconteceu em Aparecida foi pedagógico é isso que eu digo no meu artigo o que aconteceu em Aparecida foi pedagógico pedagógico que é sentido para aqueles que ainda têm dúvida sobre a capacidade da sistema de direita não resta mais nenhuma depois de Aparecida eles foram pra lá beber eles são beberrões são panfarrões eles são cafajestes a atitude deles é a atitude de cafajestes entendeu aquela gente vestida de verde e amarelo aquela veritaria parece que ele não consegue diferenciar o espaço profano do sagrado e isso é muito grave pra quem é religioso pra você ter uma ideia Bolsonaro não ganhou voto perdeu por isso que eles estão querendo eles estão evitando o tempo inteiro o uso de Aparecida e eu vou ser sincero eu acho que a assessoria de Lula usou muito pouco Aparecida Lula não foi para Aparecida por exemplo que eu achei corretíssimo foi uma decisão extremamente acertada não ir para Aparecida então eu acho que deveria usar mais porque Aparecida foi digamos assim o calcanhar de Aquiles da extrema direita religiosa que apoia Bolsonaro eles meteram se Lula tivesse ido pra lá no mesmo dia teria havido um confronto não tem a menor dúvida disso um campo de guerra e Lula fez muito bem não ter ido pra você ter uma ideia Lula recebeu o apoio de uma série de organizações católicas por não ter ido Aparecida por não ter ido porque é exatamente o que você está dizendo pra não politizar o evento religioso claro porque eles sabiam o que os Bolsonaro iriam então era Lula ator muito bem Lula foi pra Lula e Bolsonaro já tinha ido ao Sírio lá no Pará antes ao Sírio que ele não sabe escrever ao Sírio que ele escreveu com S cara é assustador é assustador é isso você chamar isso de católico é uma coisa é absurda pra você ter uma ideia o bispo lá de Belém nem é muito avançado até teve problema de acusação é aí então o bispo lá de Belém mas o bispo de Belém escreveu uma carta dizendo não vamos instrumentalizar o Sírio de Nazaré não será instrumentalizado e o bispo não é avançado fique bem claro aqui não é é uma coisa terrível então assim eu acho que foi pedagógico eu estava dizendo algumas pessoas mais próximas que não foi bom o que aconteceu em Aparecida mas foi pedagógico nem sempre as coisas pedagógicas são boas foi pedagógico em que sentido no sentido de que ficou de maneira transparente pra aqueles que tinham dúvida da capacidade dessa extrema direita municiada por uma ideologia religiosa que eles podem fazer e tá lá eles fizeram é isso agora Romero pra gente encerrar aqui eu queria uma avaliação sua até pegando o gancho aí do título da entrevista lá que é a extrema direita católica aliança com o governo Bolsonaro em determinado momento da entrevista você diz que a extrema direita católica ela é anterior a Bolsonaro eu até acrescentaria que essa extrema direita católica está se aproveitando do Bolsonaro está usando o Bolsonaro porque por acaso é ele que está no comando do país e tem essa projeção toda se não fosse ele seria outro Bolsonaro vai passar em algum momento e virar outra pessoa não há menor dúvida em relação a isso o que que você avalia por enquanto a aliança que existe é com o Bolsonaro porque é ele que está aí isso daí vai tende a se radicalizar na sua avaliação por exemplo se Bolsonaro ganha eles estão resolvidos se o Lula ganha vai haver uma confusão ainda maior ou não estou avaliando errado olha veja bem eles veja bem caso eles estão fortalecidos até certo ponto eles encontraram nas redes sociais o espaço de crescimento e fortalecimento e eles estão consolidados enquanto organização civil primeira coisa significa dizer com Lula com Bolsonaro eles continuarão existindo depois eles continuarão com essa pauta porque isso não é uma pauta governamental é uma pauta messiânica é isso que eu tento dizer a pauta da extrema de direita católica ela só é política por mediação mas o objetivo deles não é a mediação o objetivo deles é uma pauta messiânica então eles têm uma obsessão teocrática eles querem cada vez mais a presença do católicismo do Estado significa dizer leis católicas para eles é fundamental eles dizem isso na live deles entendeu então nesse sentido Lula ganhando eles vão para a oposição imediatamente eles vão se articular com as outras oposições porque esse grupo ele tende a ser fortalecido agora dentro da igreja eu acredito que eles vão cada vez mais ser desmascarados por quê? porque o cristianismo seja ele católico ou protestante ele não suporta uma radical politização o cristianismo não é o islã o cristianismo tem algumas peculiaridades e uma delas é o cristianismo não suporta uma radicalização uma radicalização da politização a radicalização política no cristianismo implica sempre em divisão e afastamento e isso Dilma Zerá os católicos não querem é bom vamos acompanhar aí os próximos capítulos para ver como é que a gente vai sair dessa encrenca Romero obrigado pela entrevista eu vou deixar os links todos aqui para as pessoas compartilharem né da versão do podcast também vou colocar lá detalhadamente então obrigado aí por essa avaliação toda e pela entrevista tá obrigado também valeu e vamos vamos continuar é isso um abraço